Uma praia deserta Uma lua de prata E uma aragem que acerta Na paixão que nos mata O olhar de ternura O mar alto infinito Toda a nossa loucura Na certeza de um grito Rasgãs a tortura O mar tens meu desejo Caímos na areia Enrolados num beijo Quando a lua espreita Dançamos no chão O amor nasce a boja Morremos de paixão Um sorriso perfeito Uma breve ansiedade Um segredo desfeito Que nos mata a saudade Rasgãs a tortura Amar tens meu desejo Caímos na areia Enrolados num beijo Quando a lua espreita Dançamos no chão O amor nasce a luz Morremos de paixão O amor se revela Cabe toda a certeza Que a verdade tão nua Mata toda a tristeza Não, eu não quero morrer de amor Não, eu não quero morrer de amor Não, eu não quero morrer de amor Rasgãs a tortura Amar tens meu desejo Caímos na areia Enrolados num beijo Colado à lua espreita Dançamos no chão O amor nasceu hoje Morremos de paixão Não, eu não quero morrer de amor 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 Amar tens meu desejo Amar tens meu desejo